O item 26, o processo 48.500, 69.62, 2010, 48. Autorização da empresa cogeração de energia elétrica para a raíza, o SA, explorar a UTE Brotas sob o regime de produção independente de energia, utilizando palha e bagaça de cana de açúcar como combustível. O diretor relator, o doutor Romeu D. Zé Tiofino, informa o que há pedido de sustentação. Em 30 de novembro de 2010, a empresa cogeração de energia elétrica para a raíza, se assustou a autorização para implantar e explorar a UTE Brotas no regime de produção independente de energia elétrica, com potência instalada de 70 e potência líquida de 59 megawatts, constituída por duas unidades geradoras de 35 cada, utilizando palha e bagaça de cana de açúcar como combustível, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Em 13 de abril de 2011, a SCG publicou o despacho de requerimento de outorga, registrando a usina termoelétrica Brotas e seu sistema de transmissão de interesse restrito. Em 21 de novembro de 2011 e 5 de janeiro de 2012, a interessada encaminhou a documentação necessária à missão da outorga de autorização pretendida. Por meio de nota técnica, a SCG analisou o assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo, que se encontra chancelado pela Procuradora-Geral. É o relator. A sustentação oral será feita pelo Dr. Renato D'Amaral, representante da empresa cogeração de energia elétrica para a raíza. Senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, boa tarde. Serei breve na sua sentação. Basta esclarecer, eu só vim realmente reforçar o que já consta no processo, que a solicitação de outorga para a exploração da UTE Brotas é da empresa cogeração de energia elétrica para isso, que é uma SPE constituída exclusivamente para esse propósito, que é uma subsidiária integral da empresa Rodia, que é uma empresa que está instalada no Brasil há 93 anos, e faz parte de um programa de geração de energia renovável desse grupo. O projeto já recebeu o benefício do REID, tem o financiamento do BNDES, e tem como diferenciais, primeiramente, a implantação da tecnologia industrial, que a Rodia pretende aportar ao setor sulcooleiro, com seus 93 anos de experiência industrial no Brasil, e, com isso, a gente pretende ter um diferencial na exploração e na tratativa das questões trabalhistas, das questões ambientais e industriais, comparativamente a outros agentes do setor que atuam no setor de biomassa. Bom, como alguns diferenciais, bom, primeiramente, a questão da mecanização, que nós estamos ajudando a usina, que é parceira da UTE, a fazer a mecanização da lavoura, para fazer a exploração da palha e, consequentemente, ter uma utilização melhor desse insumo energético, dessa biomassa, como combustível para termoelétrica, implantando padrões rígidos de responsabilidade socioambiental, que servirão de espelho para que o parceiro também consiga alavancar o seu desempenho socioambiental, diferenciando-se dos demais agentes do setor sucro-alcooleiro, e implantando todo o nosso respaldo socioambiental, que já começa no projeto da UTE, que tem uma solução de reuso de água, que normalmente não é encontrada no setor sucro-alcooleiro, mas que, como a Ródia vem do setor químico e sabe da importância da água, já foi implantada no projeto, essa questão de reuso de todas as purgas de torres, etc., para fazer a lavagem de folígeno. Bom, o projeto em si, ele é, como já foi explicitado, é um projeto convencional, do ciclo Rankine, duas máquinas de 35 MW, e a empresa pede que seja aprovada a exploração da UTE pelo período de praxe. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Procuradoria. A gente proposta a encontro permissível legal no artigo 6º da Lei nº 9.074, de 1995, em delegação para essa agência constante de decreto nº 4.932, de 2003, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Então, trata-se de outorga à empresa com geração de energia elétrica Paraíso SA, autorização para a Floralteia Brotas, que atendeu a todos os requisitos regulatórios. Para tanto, a SCG atestou o cumprimento de todas as condições técnicas, fiscais e legais, recomendando que este colegiado aprove a solicitação. Aquela área técnica também verificou que o empreendimento atende as condições para ser beneficiada com um desconto de 50% a ser aplicada a TUSTE e TUSTE. Passo, portanto, ao dispositivo. Em face do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução transativa na forma em anexo, que visa outorgar à empresa com geração de energia elétrica Paraíso a autorização para exploração da UTE Brotas no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 70 mil kW, potência líquida de 59 mil, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. e também estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e TUSTE, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kW. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu outorgar a empresa de cogerção de energia elétrica Paraíso a autorização para as próximas da UTE Brotas, se fosse o PCH seria Grotas, no regime de produção de energia com potência instalada de 70 mil kW, com as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. e as demais condições aí colocaram o voto relator.